1 para a Suécia, 0 para o Brasil. Muitos gols no jogo de Stanford. Camarões faz o primeiro gol, ele baixiu, Romário partiu, bateu! Gol! 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 Brasil! Brasil! É... do Brasil! Brasil! Assina, Romário! Assina, Romário! Quem tem Romário tem pelo menos um! 15 metros de espaço, como diz o Rei Pelé. Sobrou para o baixinho, ele foi para cima, parece que está dormindo, parece que está fora da parada. Daqui a pouco o baixinho acorda, parte com ela, dá um toque, mata o goleiro e sai para o abraço. Você assinou bonito, Romário!